Música Exclusivo, uma das vítimas do sequestro relâmpago registrado na madrugada da última quarta-feira em Campo Grande fala pela primeira vez sobre o caso. A polícia já trabalha com uma certeza, os sequestradores recebiam ordens de uma outra pessoa pelo telefone celular. Sob a condição de não ter a identidade revelada, este jovem, uma das vítimas do sequestro relâmpago, aceitou falar sobre as horas de terror que viveu, a abordagem dos bandidos. Estava parado, tomando tereré, tipo, distraído, né? Você nunca imagina que uma coisa dessa vai acontecer. Eles chegaram, já com arma em punho, os dois, chutando todo mundo, mandando para entrar no porta-malas e tal. O medo de morrer. Você vê que é menor de idade, você vê que não tem juízo, se faz alguma coisa errada, não dá nada para eles, você pensa que você vai morrer. Eles pararam umas duas, três vezes no lugar diferente. Aí queriam que abastecesse o carro, falaram, se esses gulianos não tiverem dinheiro para abastecer o carro, nós vamos pipocar. Eles falavam, vamos pipocar eles. O medo nosso, ou era desse carro capotar, ou da polícia atirar no carro, né? Não sei. A gente não tinha informação que já sabiam que tinha refém no carro, né? O desfecho da história. Eu consegui abrir o porta-malas do carro, aí foi a hora que o meu amigo falou. Ou é agora ou não é, né? Que a gente chegou na rua de terra, uma rua tipo um mato do lado, dava para ver pouca coisa. Aí quando eu vi que ele deu uma reduzidinha no carro, aí eu pulei, só que o meu amigo não conseguiu, porque eles aceleraram. Aí eu saí correndo em direção reta, assim, tipo, com galpão. Aí chegou 500 metros para frente, eles perderam o controle do carro, estourou os pneus e estavam parados numa vala lá. E já correram para o meio do mato. Aí foi que a polícia encontrou a gente. No momento do sequestro, o grupo de amigos foi dividido. Dois jovens foram trancados no porta-malas deste carro. Foram eles que conseguiram sair e acionar a polícia. As outras três vítimas foram mantidas reféns neste outro carro, um modelo importado. Foi deste porta-malas que o jovem conseguiu ouvir uma conversa entre um dos bandidos e uma outra pessoa pelo telefone celular. Saíram com a gente numa rua bem deserta, saíram três lagoas, pegaram uma rua escura, muito escura. Aí eles pararam o carro e abriram o porta-malas. Na hora que eles abriram o porta-malas, alguém já estava ligando para eles já. Aí, tipo, eles receberam alguma ordem de alguém. Então, até que eles falaram assim, então não é para deixar eles aqui? Volta com o carro. Daí eles pegaram, fecharam o porta-malas e voltaram para um outro destino. Dos três jovens presos, dois são menores. Estão internados na unidade educacional do Jardim Los Angeles. O terceiro rapaz, que acabou de completar 18 anos, está preso provisoriamente na delegacia de furtos e roubos de veículos. A polícia não tem dúvidas de que toda a ação foi coordenada por uma pessoa de fora, que dava as ordens pelo telefone celular. A informação de que o carro seria levado para a região de fronteira, ou com a Bolívia ou com o Paraguai, também já está confirmada. Resta saber de onde e quem comandou o roubo seguido de sequestro. Está sendo feito todo um trabalho efetivo, inclusive com o nosso serviço de inteligência. As próprias vítimas declararam que eles falavam o tempo todo de PCC, mas são hipóteses que estão sendo investigadas para o total esclarecimento dos fatos. A delegada responsável pela investigação tem um prazo de cinco dias para encaminhar o inquérito à justiça. O advogado da família de um dos menores presos informou que vai pedir a liberdade do jovem depois que o inquérito estiver no Poder Judiciário.